Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui falar com vocês como que eu vou fazer o meu cronograma pré-descoloração. Eu já estou indo aí pro quarto mês que eu fiz o meu último retoque de luzes. Da última vez que eu fiz o retoque, eu fiz só em cima, né, pra tampar os branquinhos e também na nuca. Então se vocês estão acostumados a acompanhar os meus vídeos, né, vocês sabem que o meu cabelo tá muito escuro, ele ainda tá com uma raiz aí candona, né, ele tá com um fundo bastante escuro e dessa vez eu pretendo descolorir tudo, né. Eu tô até um pouco apreensiva com isso, né, porque eu consegui recuperar o meu cabelo bastante, ele tá longe ainda do ideal, mas assim, ele cresceu, né, como vocês podem ver, ele cresceu bastante, antes ele não passava do ombro. Então eu acho que mesmo devagarzinho, né, eu venho tendo resultados aí satisfatórios com o meu cabelo. Por que que eu resolvi gravar esse vídeo, gente? Porque a minha raiz, né, já tá aí com 5 centímetros mais ou menos, os meus branquinhos aqui já estão gritando e eu não gosto de deixar passar, né, mais de 4 meses porque depois o cabelo tende a manchar. Então eu pretendo fazer as minhas mechas ainda nesse mês de outubro, né, provavelmente no final de outubro. Então eu tenho aí, né, aproximadamente de 3 a 4 semanas pra tratar esse cabelo, né, pra preparar ele pra aguentar o tranco. Como eu falei com vocês, né, eu tô apreensiva que tem muito tempo que eu não faço no cabelo todo, então eu resolvi trocar uma ideia com vocês, né, mostrar alguns tratamentos aí que eu pretendo fazer ao longo desse tempo aí pra ver se ele aguenta. Então vocês podem opinar também, tá? Como que eu pensei em fazer então, gente? É, vocês sabem que eu não uso máscara em todas as lavagens, né, já fiz isso durante muito tempo, mas eu comecei a perceber que o meu cabelo tava feio, tinha muito efeito rebote, né, apesar do meu cabelo ser aí descolorido, né, com muitos danos, 15 anos de descoloração, vários cortes químicos, como vocês já sabem, tô em transição de progressiva, né, pra tirar essas pontas de progressiva aos poucos, apesar desses danos, ele é um cabelo fininho, que não precisa aí de muita coisa, né, se eu começo a jogar máscara em todas as lavagens, ele dá um efeito rebote sinistro, então eu comecei a usar máscara uma vez na semana e condicionador ao longo das outras lavagens e vem dando certo. Só que, como eu quero fazer uma preparação, né, power aí pra essas mechas, eu pretendo mudar um pouco esse esquema aí nas próximas semanas e resolvi utilizar a máscara duas vezes na semana, ao invés de usar uma, eu vou usar duas. Geralmente eu lavo o cabelo dia sim, dia não, em média aí geralmente dá umas quatro lavagens por semana. Então dessas quatro lavagens, né, em duas eu pretendo utilizar máscara. Utilizo máscara, shampoo e máscara, na outra lavagem eu utilizo shampoo e condicionador. Depois eu shampoo e máscara de novo e depois shampoo e condicionador. Vai dar efeito rebote? Pode ser que sim, pode ser que eu sinta o meu cabelo aí um pouco mais rígido, né, um pouco diferente. Menos soltinho, que ele perca um pouquinho o brilho. Só que eu prefiro que ele fique assim, né, mas que ele aguente. Eu quero realmente sobrecarregar ele de ativos pra que ele suporte a descoloração. A descoloração é um processo muito agressivo, ainda mais no cabelo inteiro. E eu quero aí, né, minimizar, acercar ao máximo pra que ele danifique o mínimo possível. Então vou mostrar as linhas aqui pra vocês, né, os produtos e também falar as ideias que eu tive. O primeiro tratamento que eu pretendo usar é o Stentionista Kerastase. A utilização desses dois produtos aqui em conjunto no meu cabelo costuma pesar bastante, né, mas oferece bastante tratamento. A linha é bem potente. É uma linha voltada pra crescimento e o fortalecimento dos fios, mas é uma linha de reconstrução. Então eu pretendo já começar de cara e com uma reconstrução. Lembrando que esse shampoo aqui, né, ele é bem limpante. Como a minha raiz aí tá bastante oleosa, eu opto por utilizar ele nesse período assim, né, que eu já tô aí com a raiz crescida. Eu não utilizo ele no pós-descoloração, porque ele tende aí a ressecar o comprimento. Então eu aproveitei pra fazer um projeto Rapunzel com ele. Se você não viu o vídeo, não deixe de assistir depois aqui no canal. Eu vou utilizar ele em todas as lavagens até eu fazer as mechas. Então todos esses tratamentos aqui que eu vou mostrar pra vocês, junto com eles, eu vou utilizar pelo menos esse shampoo aqui na primeira lavagem pra não sabotar aí o nosso projeto Rapunzel e depois mostrar o resultado pra vocês. Mas de cara, né, como primeiro tratamento, eu vou utilizar o shampoo extensioniste e a máscara extensioniste em conjunto pra fazer aí uma reconstrução no cabelo. Depois de utilizar o shampoo extensioniste e a máscara extensioniste, eu vou lavar aí com um shampoo e um condicionador, provavelmente da Natura ou um seda, pra não dar efeito rebote. E em seguida, na próxima lavagem, eu já venho com o próximo tratamento. Aí eu pretendo usar o All Soft da Redken. Eu vou usar o shampoo e a máscara. E por que eu escolhi o All Soft da Redken? Eu vou jogar a reconstrução com o Kerastase e eu queria fazer esse revezamento de marcas. Eu não quero jogar a máscara da Kerastase em seguida, né, pra tentar minimizar o risco de um efeito rebote e acabar atrapalhando o processo, acabar prejudicando o meu cabelo ao invés de ajudar. Então eu vou revezar marcas, né, uma linha mais fraquinha com uma linha mais potente. Eu vou utilizar então o extensioniste primeiro, depois eu vou vir com o All Soft da Redken, que no meu cabelo aí traz bastante nutrição e hidratação também, então vai dar uma balanceada. Também sinto um pouco de reconstrução, acredito que seja por causa do óleo de argã, mas o efeito predominante aqui dessa linha no meu cabelo, né, que é de bastante tratamento, bem potente mesmo, é de nutrição e de hidratação, então eu acho que vai ficar balanceado de forma legal. Passando aí então a primeira semana de cronograma pré-descoloração, né, com o tratamento extensioniste e o All Soft, eu vou vir com a máscara e o shampoo Gênesis da Kerastase, que no meu cabelo traz bastante reconstrução, tá mais também nutrição. Eu tenho aqui o shampoo transparente, o Hydra, que faz uma limpeza bastante legal, então eu acho bom porque eu vou vir aí com o meu cabelo carregado de ativos e esse shampoo aqui faz uma limpeza bastante eficaz, ainda mais que o meu cabelo tá com a raiz muito oleosa aí nesses dias, e depois eu vou vir com a máscara Gênesis. Sempre intercalando do jeito que eu expliquei pra vocês, né, tratamento com máscara, depois shampoo e condicionador comum. Depois tratamento com máscara, depois shampoo e condicionador comum. Depois de utilizar o shampoo e a máscara Gênesis, eu vou vir com a linha Enforce da L'Oreal, que é uma linha de fortalecimento, né, ela apresenta aí vitamina B6, biotina, só que o resultado predominante no meu cabelo, né, que eu sinto com essa linha aqui, é uma hidratação, né, eu sinto o cabelo bastante macio, bastante hidratado, então eu acho que vai ser aí um respiro, né, pra esse monte de tratamento seguido. Então na segunda semana eu vou jogar a Gênesis da Kerastase, junto com a Enforce da L'Oreal, eu acho que vai ficar legal essa combinação. Na terceira semana de cronograma pré-descoloração, eu já vou começar a vir com um tratamento mais power aí, que é a Redken Extreme, né, que eu costumo utilizar, inclusive no pós-descoloração, eu vou utilizar essa linha aqui, porque vai estar bem perto aí do dia do retoque, então eu já vou jogar aqui no início da terceira semana. Shampoo da Redken Extreme, né, que é um shampoo bastante cremoso, gentil com os fios, e em seguida essa máscara aqui, que é a bichinha super potente, super reconstrutora, e apesar disso não deixa o cabelo rígido, né, eu acho essa linha aqui super coringa, obrigatória, na verdade, pra quem é loira, então eu vou vir com essa linha aqui, eu acho que vai ficar legal, porque vai estar próximo do retoque. Nessa terceira semana, né, próximo aí ao retoque, depois de utilizar o tratamento Redken Extreme, e fazer uma lavagem com shampoo e condicionador mais comum, eu vou vir com a linha Blom Absolut da Kerastase, que é uma linha, assim, que eu sinto que tem uma reconstrução, uma nutrição, mas é um pouco mais suave, né, um pouco mais branda, então eu acho que ela vai ser uma ótima alternativa aí, né, pra dar uma balanceada no poder de tratamento que a Redken Extreme me entrega. Esse shampoo também é um shampoo bem limpante, né, limpa bastante a raiz, eu vou estar com a raiz mais crescida ainda, ainda mais que eu vou estar utilizando o Stentionist junto, então pode ser aí que eu tenha um crescimento dessa raiz do cabelo, provável que ele fique mais onioso ainda, né, mais pesado com esse monte de tratamento, então vim com um shampoo limpante como esse, vai ser bem legal. Em seguida eu vou vim com o Cica Flash, eu acho que essa combinação aí vai ficar bacana. Nos dias finais desse cronograma pré-descoloração, geralmente aí dois dias antes, um dia antes, eu lavo meu cabelo com o Metal Detox da L'Oreal, dá uma limpada nos metais que são acumulados aí nos fios, né, ao longo do tempo. Eu acho esse shampoo aqui perfeito pra utilizar no pré e no pós-descoloração, é um shampoo super gentil, é um shampoo maravilhoso, um dos melhores shampoos que eu tenho, e ele realmente ajuda a não quebrar o cabelo durante a descoloração e também no pós-descoloração, né, eu realmente senti isso, como ele promete, ele previne a quebra no procedimento, então eu vou vim aí, né, nos dias que precedem o dia da descoloração, eu vou lavar todos os dias com o Metal Detox e vou vim de novo com a Redken Extreme, porque eu quero meu cabelo realmente, assim, bem preparado aí pra aguentar o tranco da descoloração. Mas e aí, me conta, o que vocês acharam desse cronograma? Vocês acham que vai dar certo, que não vai? Escreve aqui nos comentários, né, que eu vou adorar interagir com vocês como sempre. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!